Vídeozinho maluco aqui, correndo no retiro, sofrendo, experimentando o que eu acho que todo ser humano devia experimentar. Sensações da natureza que são inexplicáveis. Vento, as montanhas, suor saindo da pele. Usar droga pra quê? Sendo que o nosso corpo é um produtor natural da endorfina. Substância liberada quando praticamos atividade física intensa e que nos dá sensações de prazer infinitamente superiores das drogas sintéticas que a galera tá usando por aí. Acredito que todo mundo quer um dia correr no limite, pedalar no limite, remar no limite, movimentar o corpo, não importa como. Vai conseguir sentir esse prazer incomensurável que eu sinto aqui correndo. Todo mundo pode deixar de ser feio rápido. Porque há um ano atrás eu ia correr com meu irmão e eu ficava esperando ele no final da subida pra fazer vídeo. Hoje eu sofro, vai atrás dele. Ninguém mais quer ser feio não. Você vai ficar parado aí no sofá. Vai pra brutalidade. Despenimento e o limite do corpo. E tenta ultrapassar diariamente. É assim que você vai conseguir sentir essa sensação incrível. Que eu sinto e que o pessoal acha que eu sou viciado nisso. Não sabe por quê. Tá aí a explicação. Endorfina. Endorfina. Totalidade máxima, sem fingimento. Valeu galera. Passa a visão. Pronto demais. Pronto demais.